. . . . . Não é o meu rosto, já não há o rapaz. Diz que é Sharmiota aí pra ele... Và minha bolsa... Acontecer com o Pedro. Pode ser churé, ela isóaar para o Bruce Banchard. Abaixa aí de pouco depois por dia. Apesar o Bruce Banchard, as o capturem na verdade. He-nocchi de Guida, só pode bevor a casa... Voce de 추quehar na verdade, a gente tem que pensar... Obrigado.